Depois de caminhar a noite inteira Por tantas vias que não dão em nada Achei por fim a verdadeira estrada Achei por fim a estrada verdadeira Era uma sinal de uma ladeira Toda cheia de rochas e escarpada Sob a castiça luz da madrugada Que iluminava as cristas da pedreira Mas eu subia mais a intensa luz Desenhava os contornos de uma cruz Que me acompanha agora onde eu for Tenho meus pés feridos pelas farpas Cortei as luz na rocha das escarpas Mas nada pode me afastar do amor 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 Mas nada pode me afastar do amor